Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. Ministros da terceira turma autorizam mudança de sexo no registro civil de transexual não operado. Na reportagem especial, vamos falar sobre racismo e injúria racial. No estúdio, a advogada Denise da Costa Eleutério tira dúvidas sobre o assunto. E ainda, Superior Tribunal de Justiça determina que Tribunal de Justiça de São Paulo realize novo julgamento para analisar omissões apontadas pelo Ministério Público no caso do massacre do Carandiru. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. O STJ Notícias começa com uma decisão envolvendo a alteração do registro civil de transexual. Para os ministros da terceira turma, é possível alterar nome e sexo que constam no documento, mesmo de quem não passou por cirurgia de mudança de sexo. Com essa decisão, agora as duas turmas de direito privado do STJ compartilham a mesma posição do STF sobre o tema. Uma transexual que não passou pela cirurgia de redesignação de sexo conseguiu no Superior Tribunal de Justiça o direito de alterar o nome e o sexo que constam no registro civil. Na primeira sentença judicial, ela conseguiu essa autorização, mas o Ministério Público recorreu. E o Judiciário Fluminense entendeu que o registro deveria espelhar o sexo biológico e que uma mudança só seria possível com a cirurgia. Quando o processo chegou aqui no STJ, foi reconhecido que esse registro deveria mudar para evitar constrangimentos, humilhações e facilitar a inclusão social e profissional dela, que já tem aparência feminina, por causa dos hormônios que tomou. A decisão foi da terceira turma e quem relatou o processo foi o ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Ele lembrou de dois recursos julgados na corte sobre o assunto. Um, em 2009, na terceira turma, relatado pela ministra Nancy Andrigui, que julgava o mesmo pedido para uma trans que já tinha feito a cirurgia. Outro, de maio do ano passado, na quarta turma, pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Neste, foi permitida a mesma mudança, mas para uma trans que não tinha passado pela operação. Naquele caso, ele fez referência ao direito à identidade, ou seja, de a pessoa ser como verdadeiramente é e, assim, ser respeitada pelos outros. O Supremo Tribunal Federal tomou decisão recente na mesma linha. Agora, o ministro Sanseverino ressaltou que não existe, do ponto de vista jurídico, alternativa que não seja a permissão para a mudança do sexo nos registros da pessoa. E tornou a lembrar da decisão da ministra Nancy Andrigui, que disse que a literatura médica constata que essa divergência de identidade sexual pode causar intenso sofrimento psíquico, podendo levar a tentativas de automutilação e até mesmo de suicídio. Agora vamos falar sobre direito à herança. O caso que foi analisado pelos ministros do STJ era para decidir se a companheira de um falecido teria ou não direito à totalidade da herança deixada por ele. Vamos ver qual foi o entendimento dos ministros. Quando se trata de herança onde não há testamento, a divisão dos bens deve seguir uma ordem sucessória. De acordo com o Código Civil, em primeiro lugar estão os herdeiros necessários, os chamados descendentes, filhos, netos e bisnetos, e os ascendentes, pais, avós, bisavós e cônjuges ou companheiros. Já os herdeiros colaterais são os familiares até o quarto grau, onde entram irmãos, tios, sobrinhos, primos. O Código estipula uma ordem de que os mais próximos vão eliminar os mais distantes. Então se eu tenho descendente, eu não vou buscar os ascendentes. E existe a possibilidade de concorrer, o cônjuge concorrendo com o descendente, cônjuge concorrendo com o ascendente, ou ele recebendo na integralidade o monte que foi deixado. Mas quando o falecido não tem descendentes ou ascendentes, o direito à herança total é garantido à companheira. Esse foi o entendimento dos ministros do STJ ao julgar um caso onde parentes de quarto grau recorriam da decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceu à companheira o direito à toda herança do falecido, incluindo os bens adquiridos antes do início da união estável. No STJ, os familiares argumentaram que a decisão do Tribunal Mineiro viola o artigo 1790 do Código Civil, que garante à companheira concorrer com os parentes colaterais e garantindo a ela o direito sobre os bens adquiridos durante a relação, ou seja, um terço da herança. Relator do Recurso, o ministro Vilas Boas Cueva, lembrou que em 2017, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código Civil. O ministro destacou que tanto para o Supremo quanto para o STJ existe um entendimento de que nestes casos deve-se aplicar o regime estabelecido pelo artigo 1829 do Código Civil de 2002. O ministro Vilas Boas Cueva concluiu que o cônjuge não deve partilhar herança legítima com parentes colaterais do autor da herança, salvo se houver um documento ou testamento. O relator votou pela manutenção do Acórdão do Tribunal de Minas Gerais. O voto foi seguido pela maioria dos ministros da turma. Olá, nesta semana o programa STJ Cidadão traz como temas a intolerância religiosa, a homofobia e o racismo. No momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça, a gente vai falar sobre o direito de o consumidor ser indenizado, no caso de ter encontrado em algum alimento um corpo estranho como, por exemplo, inseto. Será que para receber indenização por danos morais é preciso ter ingerido esse alimento? É isso que você vai conferir. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com.br. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta você vai ver uma reportagem especial sobre racismo. Não saia daí, eu volto já. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da Jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. O STJ Notícias está de volta e o assunto agora é racismo. Um tipo de preconceito associado às raças, às etnias ou às características físicas de uma pessoa e que pode se manifestar numa atitude discriminatória ou ofensiva. Mas, apesar de ser crime, esse tipo de preconceito ainda está muito presente na sociedade. Na reportagem especial que vamos acompanhar agora, você vai saber a diferença. entre racismo e injúria racial e qual tem sido o entendimento do judiciário em casos envolvendo a questão. Aqui no estúdio, a advogada Denise da Costa Eleutério vai responder dúvidas sobre o assunto recebidas através das nossas redes sociais. Muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom esclarecer sobre o tema do racismo e a injúria racial presente na nossa sociedade. Então, vamos assistir agora a nossa reportagem? Vamos sim. Esta é Daniele Moraes Alves, conhecida como Dani Black, 29 anos, administradora e terapeuta comunitária. Sua principal atividade? Afastar jovens de qualquer tipo de violência. O que a motiva a ajudar pessoas negras e da periferia? As marcas do racismo. Me violentaram, me desestimularam, me agrediram, me tiraram o que é de direito, inclusive o próprio direito de ser, de ir e vir, de falar, de ser quem eu sou. Daniele se fortaleceu, mas enfrenta até hoje o preconceito por causa da cor da pele. O exemplo disso, segundo ela, está nas entrevistas de emprego. O racismo é uma das barreiras que impede Daniele de mostrar sua qualificação profissional. O fato de eu ser uma mulher negra e me vestir como eu me visto, falar como eu me falo e me portar como eu me porto. Isso era uma coisa que barrava. As pessoas usavam isso como motivo de você não ter o perfil da nossa empresa, por eu ser quem eu sou. Assim como Daniele, outras tantas enfrentam obstáculos por causa da cor da pele e da busca por emprego. Dados do IBGE mostram que a mulher negra ganha 43% menos que as brancas. As mulheres negras são as que mais fazem serviços domésticos, o que prejudica a sua participação no mercado de trabalho. São quase 19 horas por semana. Mais de 40% de mulheres negras estão concentradas em empregos informais. Entre as brancas, o percentual é de 30%. Os menos afetados pela informalidade são os homens brancos. No Brasil, se achar que a pessoa da pele escura é inferior à pessoa da pele mais clara, é que nós hoje vemos a invisibilidade que é colocada o negro no Brasil. No racismo, por ele ser estrutural e institucional, ele faz com que nós sejamos maioria populacional, mas ainda somos uma minoria política, uma minoria ainda nos cargos de poder no Brasil. E chegar à magistratura não significa que o preconceito por causa da cor da pele acaba. A maior dificuldade do juiz Fábio Francisco Esteves continua sendo a desigualdade racial. Existe aquilo que a gente chama de racismo institucional e também estrutural em alguma medida, mas quando eu estava na universidade, por exemplo, aliás, antes mesmo de eu ingressar na universidade, a maior dificuldade, a maior barreira que eu via para transpor essa caminhada da magistratura era não visualizar lá na frente alguém que eu pudesse ter identidade, um semelhante meu. E isso é complicado, porque aí você, em algum momento, vai desacreditar essa possibilidade. Para combater o racismo, o juiz promove o Encontro Nacional do Juiz Negro para debater, entre vários pontos, a dificuldade de prestação da jurisdição por ser negro e a necessidade de uma magistratura mais plural. Na primeira semana de trabalho minha, eu tive um julgamento de uma injúria racial. E durante, antes de começar o julgamento, o advogado passa pela sala e percebe que eu vou fazer o julgamento e ele diz para o assistente dele que eles estariam ferrados porque quem estava julgando era um neguinho. Então, veja, você está dentro de uma instituição judiciária, você está dentro de um processo judicial que está tratando de injúria racial e aí você tem esse tipo de comportamento. Então, ou... E aí, é claro, tem esse aspecto social que você precisa da educação, precisa da questão, precisa da punição, mas a instituição também tem que fazer isso. De acordo com o Código Penal, a injúria racial atinge a honra de alguém com a utilização de elementos como a raça, cor, etnia, religião ou origem, com detenção de um a seis meses ou multa. Já o racismo, segundo a Lei nº 7.716, de 89, é a discriminação de um determinado grupo ou coletividade. A pena é de dois a cinco anos de reclusão. Tratando-se de crime de racismo, incide sobre o tipo penal a cláusula de imprescritibilidade prevista no artigo 5º da Constituição Federal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o crime de racismo não se restringe aos atos preconceituosos em função de cor ou etnia, mas abrange todo o ato discriminatório praticado em função de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Esse posicionamento começou a ser definido quando o tribunal julgou o primeiro recurso sobre racismo em 2001. Um homem foi condenado a pagar indenização de 25 salários mínimos. Ele agrediu verbalmente, de forma racista, o trabalhador que instalava um portão elétrico. De lá pra cá, foram vários recursos sobre racismo e injúria racial. Recentemente, o STJ negou um pedido de habeas corpus para trancar a ação penal contra um padre acusado de racismo por ter feito discriminação à religião espírita e às de matriz africana em um dos livros publicados por ele. Os ministros da sexta turma concluíram que o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional. Somente autorizado em casos em que fique patente, sem necessidade de análise fático probatória, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorreu no presente caso. Sobre o valor de indenização por danos morais pela prática de injúria racial, os ministros da terceira turma, com base em recurso especial analisado pela ministra Nancy Andrighi, já destacaram que é preciso seguir o que está no parágrafo único do artigo 953 do Código Civil de 2002, levando em consideração a gravidade do fato em si, a jurisprudência local acerca da matéria, o interesse jurídico lesado e as condições pessoais da pessoa ofendida e do ofensor. Doutora, esse é um assunto muito polêmico, que gera muitas dúvidas e nós recebemos diversas perguntas dos nossos telespectadores e eu queria que a senhora tirasse essas dúvidas. Vamos para a primeira pergunta, é do Valdeir e ele pergunta qual a diferença entre racismo e injúria racial. Eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas, né doutora? Isso, e é importante saber qual é a distinção mesmo entre o racismo e a injúria racial, porque muitas vezes as pessoas confundem e têm essa dúvida. O racismo, ele tem uma lei própria do racismo, aonde a pessoa, ela atinge e agride uma coletividade, ela discrimina um coletivo de pessoas, seja ele por raça, por corpo, por etnia, ou por uma condição até física e, ou a pessoa, por ela ser idosa, por sua condição de ser idosa. E a injúria racial, ela está lá prevista no artigo 140 do Código Penal e é onde se atinge a pessoa, um indivíduo só, entendeu? Também ela é discriminada por sua cor, por sua etnia, por sua religião, então essa é a diferença. O racismo, ele atinge a coletividade e a injúria racial, a pessoa está discriminando uma pessoa. Doutora, e se a pessoa for vítima de racismo ou injúria racial, o que ela precisa fazer? Precisa provar? Quem ela procura? Sim, ela vai reunir provas, testemunhas, geralmente ela tem testemunhas e nós temos hoje em Brasília uma delegacia especializada para esses crimes, a DECRIN. Então ela pode ir, se ela não tiver condições, não souber aonde é a DECRIN, ela pode procurar uma delegacia mais próxima e que nessa delegacia ela pede para ser encaminhada para a DECRIN, que é a delegacia especializada nos crimes de discriminação racial. Ok, vamos a mais uma dúvida, é da Ângela Maria, ela pergunta, como conscientizar muitos brasileiros que o racismo é algo que faz parte do lado negativo da nossa história? Qual é a dificuldade que muitos têm em entender que isto é ignorância absurda e faz mal a todos? Acho que é uma ótima pergunta, né? É uma ótima pergunta e eu sempre penso que é a educação, seja ela formal ou informal. As pessoas elas precisam discutir, elas precisam saber mesmo qual é a nossa história, qual é a história do povo brasileiro, como é que se deu a formação da história do povo brasileiro, entendeu? Porque nós sabemos que a escravidão, o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Então as pessoas elas precisam entender como é que se formou esse racismo, racismo seja ele estrutural ou institucional. Tá ótimo, tem mais dúvidas, vamos ver qual é a próxima, é do Luiz da Mata, ele pergunta, por que é tão difícil desconstruir o mito da democracia racial? Justamente porque é fácil você dizer que no Brasil não existe racismo, porque quando você fala que não existe o racismo, você não consegue combater aquilo que não existe. Então é fácil nesse sentido porque você fica na sua zona de conforto, porque o que que é a democracia racial é falar que no Brasil não existe racismo. Muito obrigada por tirar todas essas dúvidas, esse tema que é tão importante de ser discutido, doutora. Isso, muito obrigada pelo convite e é necessário sim que a gente continue discutindo, levando a sociedade a pensar e a debater este assunto que hoje está muito presente na nossa sociedade. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver a decisão do STJ que determinou o novo julgamento de embargos no caso do massacre do Carandiru. Eu volto já! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses. Um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito. Ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta para falar que o STJ invalidou decisão que anulou o júri do massacre do Carandiru. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo deverá realizar um novo julgamento para analisar omissões apontadas pelo Ministério Público. As condenações de PMs envolvidos no massacre também estão suspensas. A origem do recurso foi a ação penal instaurada para apurar a responsabilidade dos policiais militares, acusados pela morte de 111 presos e também lesões corporais que ocorreram na tentativa de conter a rebelião no antigo complexo penitenciário do Carandiru, em 1992. O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou em conjunto as apelações apresentadas pela Defesa e pelo Ministério Público e foi determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, considerando que, embora se reconhecesse os excessos, não foi possível individualizar a responsabilidade de cada um, nem apontar se houve dolo ou culpa porque a perícia foi inconclusiva. Para o Tribunal Paulista, a decisão dos jurados ao condenar os réus teria sido contrária às provas dos autos. O Ministério Público apresentou, então, embargos declaratórios, alegando que o Tribunal Paulista não poderia ter anulado o julgamento por discordar do juízo de valor da interpretação. das provas, mas os embargos foram rejeitados. O Ministério Público recorreu, então, ao STJ. No recurso, o MP alegou que o Tribunal de Justiça deixou de prestar a adequada jurisdição ao não se pronunciar sobre os vícios de omissão e contradição demonstrados nos embargos. Em decisão monocrática, o ministro Joel Ilan Paciornik reconheceu violação do Código de Processo Penal e anulou o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Para o ministro, o Tribunal Paulista rejeitou os embargos sem sanar os vícios apontados. E, nesse caso, o esclarecimento é fundamental para permitir discussão da controvérsia em futuros recursos para as instâncias superiores. E um grupo de médicos cubanos entrou com recurso no STJ pedindo a renovação do vínculo com o programa Mais Médicos. Os ministros negaram liminar. O programa Mais Médicos já trouxe milhares de profissionais cubanos para o Brasil. Pelo acordo de cooperação internacional entre o Brasil e Cuba, o tempo de permanência dos médicos no país é determinado em contrato. Mas um grupo de 33 profissionais cubanos entrou com recurso no STJ pedindo a renovação do vínculo com o programa. Os médicos moveram a ação contra a União para garantir a permanência no programa Mais Médicos, nas mesmas condições que os demais profissionais brasileiros e estrangeiros, incluindo o recebimento integral da Bolsa Formação e sem a necessidade de firmar qualquer outro instrumento aditivo. Mas a União alegou não haver vínculo contratual com os médicos intercambistas cubanos e, por isso, não teria ocorrido a afronta ao princípio da isonomia. O relator do recurso no STJ, ministro Og Fernandes, afirmou que o perfil temporário da contratação está expressamente definido na legislação. De acordo com o ministro, os critérios estabelecidos na lei referente ao programa Mais Médicos são claros e objetivos e cabe à coordenadoria do programa deliberar sobre a continuidade ou não das atividades dos profissionais do Brasil. Portanto, não seria possível presumir que houve uma ofensa ao princípio da isonomia ou que a administração teria agido com motivação discriminatória. A segunda turma do STJ negou o recurso dos médicos contra a decisão de primeira instância, que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Mas o processo segue na 14ª vara federal da sessão judiciária do Distrito Federal. Representação contra médico não suspende a contagem do prazo prescricional para o profissional da saúde mover a ação de danos morais. A terceira turma do STJ chegou ao entendimento ao analisar o caso de um médico que foi denunciado ao Conselho Regional de Medicina de Goiás por, supostamente, ter fornecido o atestado médico falso a um paciente. O médico acabou sendo inocentado das acusações pelo CRM goiano. Ele, então, decidiu entrar na justiça com o pedido de danos morais contra a autora da denúncia. Mas, como o médico deu entrada na ação de danos morais três anos depois que a representação foi protocolada no CRM, a justiça estadual entendeu que o direito dele de processar a denunciante havia prescrito, como prevê o Código Civil de 2002. O médico recorreu ao STJ. Ele alegou que o artigo 200 do Código Civil estabelece a suspensão do prazo prescricional para a ação de reparação civil originada de processo criminal. Mas a relatora do recurso no STJ, a ministra Nancy Andrigue, não aceitou o argumento. Para a magistrada, a suspensão só pode ser aplicada às vítimas de crime investigado na esfera penal, uma vez que podem aguardar o desfecho do processo criminal para chegar a um valor de indenização na esfera cível. Como não há registros de processo penal em curso, o direito do médico de mover a ação de danos morais prescreveu. O ministro Jorge Mosse, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido do ex-governador de Minas Gerais, Eduardo Azeredo, para suspender a condenação imposta pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ele foi condenado pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no esquema que ficou conhecido como Mensalão Tucano. No STJ, a defesa alegou diversas nulidades no julgamento e, além de eliminar para suspender os efeitos da condenação, solicitou um novo julgamento da causa pela corte de origem. O ministro Jorge Mosse explicou que, em casos assim, a defesa deve demonstrar evidente constrangimento ilegal, o que não ocorreu no caso, e por isso negou o habeas corpus. Operadores do direito se reuniram na sede do Conselho da Justiça Federal para discutirem o uso de medidas alternativas para a resolução de conflitos de forma mais rápida e assim evitar o acúmulo de demandas no judiciário. O destaque do evento foi para o método da constelação familiar, uma técnica utilizada antes mesmo das sessões de mediação e conciliação, principalmente nas áreas cíveis e de família. Desde 2006, a constelação familiar vem sendo utilizada no judiciário brasileiro e pelo menos 12 tribunais já adotaram a técnica. A iniciativa segue a resolução do CNJ e também o novo Código de Processo Civil como forma de estimular e promover a paz social. E o ministro Humberto Martins, vice-presidente do Superior Tribunal da Justiça, foi aprovado pelo Plenário do Senado para o cargo de Corregedor do Conselho da Justiça Federal para o BN 2018-2020. Humberto Martins vai substituir o atual Corregedor, ministro João Otávio de Noronha, cujo mandato como Corregedor Nacional da Justiça termina em agosto. A nomeação para o cargo será feita pelo presidente Michel Temer. O STJ Notícias termina aqui. Na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Tchau, tchau!